Bom, nós aproveitamos esse concerto da OSPA, que ocorre hoje, para introduzir para o público que acompanha as atividades da OSPA, os amigos da OSPA, a associação organizada e que acompanha já, desde o início da ferramenta de ordem das obras, esse trabalho de monitoramento da construção da nossa Sala Sinfônica, quisermos aqui ter um momento de reafirmação do compromisso do Governo do Estado com a abertura da informação e, através da ferramenta de ordem das obras do Gabinete Digital, proporcionar ao público que acompanha esse trabalho, o público amante da música no nosso Estado, abrir a possibilidade de uma participação permanente, de um diálogo permanente e do acompanhamento efetivo do andamento das obras de construção da nossa Sala Sinfônica. Eu fiquei muito contente em poder assistir a apresentação da ferramenta, acho que nós, que participamos da Associação dos Amigos Orquestra, temos com isso um bom instrumento para poder acompanhar, dar nossas opiniões, receber as respostas que queremos ter e poder, enfim, acompanhar a construção desse desejo de todos nós, de tanto tempo, de ter um espaço para a nossa orquestra, um espaço para a boa música, para o encontro de todos, que faz falta nessa cidade e essa cidade merece. Nosso Estado merece ter um teatro para a nossa orquestra. A Sala Sinfônica é da maior importância para a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Essa orquestra foi criada em 1950. Eu, por sinal, tive a felicidade de assistir ao primeiro concerto. A OSPA viveu todos esses anos com uma temporada magnífica, com grandes iniciativas, mas, lamentavelmente, ela não tem uma sede. Se até os pássaros gostam dos seus línguos, a OSPA precisa da sua sede. Sem dúvida, a sede será um grande impulso para a construção de uma orquestra cada vez maior. A questão do local, da acústica, poder fazer um trabalho, ensaiar no mesmo local onde você toca, todas essas questões trazem mais qualidade para a orquestra. E a gente vai conseguir isso, com certeza, tendo uma acústica que é para ser quase perfeita, porque perfeição não existe, mas nos maiores níveis mundiais, a gente consegue mostrar mais nuances. Se trabalha nos ensaios, vamos conseguir mostrar isso nos concertos também. Bom, vocês estão vendo que a OSPA está se apresentando em locais diferentes. Ela não tem ainda a sua casa, que é onde ela pode dizer, eu moro aqui. Então, ela depende de ambientes que podem dar a ela a oportunidade para se apresentar. A nova sala que foi programada e está sendo construída, será finalmente o destino, o destino que terá essa nossa querida OSPA, que vocês estão vendo aqui, para todo o que sempre. E assim a gente terá segurança de ter o local nosso. Obrigada. 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 Obrigada.